O acesso fácil e rápido à internet é, para muita gente, para muitas empresas e negócios, quase tão importante como o ar que se respira. No Porto, a exemplo de outras cidades e vilas portuguesas, o acesso gratuito à internet está disponível em numerosos espaços emblemáticos da cidade. O serviço disponibilizado pela Associação Porto Digital foi visto há um par de anos pelos investigadores do Inesctec como uma oportunidade para levar o precioso sinal até paragens mais líquidas. Objetivo? Será estender o sinal de acesso à internet que existe em terra para o mar, numa primeira fase, até umas 10 milhas da costa e futuramente, ainda mais, recorrendo à possibilidade de cada embarcação ser um repetidor de sinal para outras embarcações que possam andar numa distância maior da costa. A união faz a força. Quanto maior for o número de barcos equipados com a nova tecnologia, melhor será o sinal de internet. Ele vai sendo exponenciado com o número de embarcações que o utilizarem, o que é engraçado, ou seja, quanto mais barcos, mais forte será esse sinal. Portanto, é uma novidade e agrada e espero que o projeto vá em frente. Nesta fase do projeto, há apenas um barco capaz de receber o sinal de internet através de equipamento instalado no Mastro de Proa. Com o sinal no mar, todas as valências da net ficarão disponíveis nas embarcações costeiras. Posso utilizar o Skype e comunico com uma pessoa e tenho a particularidade de ninguém me estar a ouvir. E posso, por exemplo, ter acesso ao endoguru, informação meteorológica, correntes de água, temperaturas de água, a internet. O rol de vantagens da internet nos barcos é infindável. E foi precisamente isso que levou, há já um par de anos, a cooperativa ProPeix a colaborar com o Inesctec no projeto de comunicações marítimas. Uma qualidade preciosa das comunicações através da internet é a confidencialidade. No mar, como em terra, o segredo é muitas vezes a alma do negócio. Eu penso que a net hoje, como em terra ou no mar, é extremamente útil. O acesso a sites meteorológicos, o possível envio e recebido documentos a bordo, e a comunicação passa a ser mais sigilosa entre eles. Portanto, se quiserem dar informações, porque hoje tenho que dar via rádio e todos ouvem, podem passar a fazê-lo por mail, como nós fazemos, ou por Skype, ou por tudo aquilo que eles... Portanto, eu penso que é utilíssimo. As comunicações no mar levantam desafios tão difíceis quanto entusiasmantes ao grupo de investigadores envolvido no projeto. A ondulação marítima, as mudanças frequentes de tempo, o movimento das embarcações ondulatório, que pode provocar grandes variações no sinal e que são comportamentos que não são conhecidos em terra e que nós temos que avaliar no mar. E, portanto, tudo isto são desafios muito fortes para a necessidade de criar novas soluções tecnológicas, novas soluções de comunicações. Com a PROPEX e a Câmara Municipal do Porto, a Associação Porto Digital é um dos parceiros iniciais do projeto. A extensão da internet para o mar, de apoio à atividade pesqueira, encaixou como uma luva nos propósitos da Porto Digital. A possibilidade, que acabou por nos ser trazida pelo Inesc, de poder estender esse serviço que já prestávamos, podendo estender ao mar, surgiu para nós como uma coisa ótima, obviamente. Nesta fase, a embarcação recebe sinal de terra emitido de uma antena no cimo do edifício transparente, na frente marítima do Parque da Cidade. Há outros bons candidatos à instalação de antenas, o Farol da Boa Nova, na Marginal de Lença, ou o novo Terminal de Passageiros, do Porto de Leixões. Mas o objetivo é muito mais ambicioso. O Porto Digital, que tem a infraestrutura que tem na cidade do Porto, tem também ligação a outras redes que fazem parte de municípios, de concelhos da área metropolitana do Porto, e, portanto, será uma coisa, tecnicamente, não muito difícil de fazer essa expansão. Em breve, a experiência de internet no mar será alargada a outros barcos da ProPage. Para já, o alcance está limitado à pesca costeira, até às 10 ou 15 milhas da costa. Para além desta extensão que nós queremos fazer para dentro de água, também queremos fazer ao longo da costa. E, portanto, nesse sentido, este é um projeto que durará, ainda se prolongará por vários anos. No arranque da experiência, a antena colocada no barco da ProPage era incapaz de enfrentar os desafios do mar. Mas os desaires ajudaram a encontrar soluções. Isto aqui era um bocado arcaico, digamos. Era muito manual, porque, por exemplo, eles nem tinham muita noção do que era o mar. Chegaram aí, colocaram uma caixinha, esqueceram-se que ali anda sempre muita água, muito mar, muita chuva, muito vento, e quase não prenderam aquilo. Não deviam prender. O primeiro dia de mau tempo, a antena partiu, sequer a antena feita de um fio de metal, o filamentozinho dentro de uma mangueira de água, e pronto, a água entrou para dentro, e para mim, agora não. Agora tem lá umas antenas já profissionais, umas caixas blindadas, já tinha noção do que é o mar. Uma das preocupações centrais que presidem ao projeto de comunicações marítimas do Inesctec é a criação de soluções de baixo custo, com equipamentos que não ultrapassem umas poucas centenas de euros. As comunicações marítimas nascem como projeto do Inesctec em 2012, focadas na internet para pesca costeira. Hoje, a ambição é bem maior. Este projeto é um projeto pioneiro à escala mundial, porque os projetos até agora têm-se focado, sobretudo nas regiões da Europa e da Ásia, e têm sido baseados em tecnologias diferentes desta que nós estamos aqui a usar. E, portanto, nesse sentido, é um projeto que pode projetar também o próprio país para a escala mundial. O alargamento do projeto a novos meios e ambientes obrigou a chamar outros parceiros, o Ministério da Defesa e a Marinha Portuguesa. Nesta fase, este projeto tem, obviamente, uma ambição puramente científica e está, exatamente por ser um desafio científico, inserido dentro da iniciativa Tech4Sea do Inesctec. Estamos a desenvolver e a tentar abraçar de uma forma muito ampla todos estes desafios para o mar. De destacar, para além destas tecnologias de comunicação de banda larga, a investigação que estamos a desenvolver também com comunicações acústicas, neste caso, em parceria com o Cintal do Algarve, faz parte também desta iniciativa, mas também o trabalho muito importante que temos de desenvolver na área da robótica, sistemas autónomos e também na área de sensores. A tecnologia está a ser testada em barcos, mas o seu uso pode ser alargado a boias e outras plataformas. Esta tecnologia, neste momento em testes com barcos de pesca, pode ser transitada para boias. temos aqui outro tipo de desafios. A começar logo pela gestão da eficiência energética destes equipamentos nas boias. Aí poderemos estar a falar claramente de cenários de monitorização ambiental, biológica, podemos estar a falar também de possíveis aplicações do ponto de vista de segurança, ou seja, fazer uma monitorização de que barcos, de que lanches se podem aproximar de determinadas zonas e em particular, para o caso do tráfico de droga, pode haver aqui então um papel importante destes equipamentos monitorizados. A Composite Solutions, de Aveiro, nasceu há poucos meses e tem desenvolvido produtos para vigilância e monitorização marítimas. Este protótipo de boia tem múltiplas utilizações, mas pode também ser usado para ajudar a levar o sinal de internet aos barcos. Para além de poder comunicar em tempo real com terra, consegue também disponibilizar esta rede para todos os utilizadores que estejam no mar. Uma das mais valias dos produtos da jovem empresa aveirense é o seu baixo custo. As perspectivas de negócio são boas e os parceiros aparecem. Todas as comunicações funcionam por satélite ou por telecomunicações móveis. Isto tem um custo muito acrescido e com esta boia nós conseguimos reduzir estes custos muitíssimo e conseguimos ter estas transmissões de dados muito mais baratas, até de certa forma podem ser quase gratuitas para os utilizadores no mar. Acabada de nascer, a empresa conseguiu já parceiros de peso. Com outras plataformas e outras boias que já desenvolvemos e que irão utilizar este tipo de tecnologia de transmissão de dados, já temos alguns parceiros. Nomeadamente, temos como parceiro a Universidade de Aveiro, o Porto de Aveiro, e estamos também a desenvolver uma parceria com uma empresa, com a Iberdrola e com a Core Power para a produção de energia através das ondas. Apesar de muito jovem, ou por isso mesmo, a Composite Solutions entende bem a importância de estar ligada à investigação de ponta. A relação com o Inesc Tech começou desde logo a seguir à Universidade. Alguns de nós estiveram a trabalhar em institutos no Porto. Isto fez com que nós tenhamos uma relação estreita com o que se faz nas Universidades. e nós achamos que é extremamente importante para as empresas estarem ligadas a institutos de investigação, porque significa que nós vamos estar na frente de tudo o que é desenvolvido. São novos descobrimentos, mais de 500 anos depois, ao sabor das ondas que levam a internet pelo mar adentro. A partir do Porto, graças aos investigadores do Inesc Tech. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti